Susto em Sertãozinho, o motorista ficou ferido após o carro cair no Córrego Sul, ontem à noite na Avenida Antônio Pascoal. Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo ficou de cabeça para baixo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, como mostra o vídeo enviado pelo WhatsApp, apenas com ferimentos leves. O risco de queda é grande, já que a margem do Córrego não possui barreiras de proteção.